Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Império, e pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do PTR Pet 2.4.3 Trazendo pra vocês aqui hoje o evento de comemoração especial de Diablo 1 dentro de Diablo 3, tá? Como foi dito no vídeo anterior, no resumo da BlizzCon primeira parte, que a segunda ainda tá pra trazer pra vocês Mas isso daqui eu tenho que trazer logo e rápido pra vocês, porque isso aqui é um conteúdo bem bacaninha, vamos dizer assim A gente tá apresentando rápido, tá? Isso daqui é um conteúdo do resumo do PTR 2.4.3, que eu ia trazer pra vocês no segundo vídeo da segunda parte da BlizzCon 2016 Mas já vou trazer resumido o que eu ia falar pra vocês aqui a respeito em um vídeo Eu vou trazer já com vocês, estão vendo aí, o gameplay, beleza? Esse evento aqui, pessoal, ele é um evento comemoratido, tá? Chamando o Escurecer de Tristan Que é onde você vai revivenciar, aqui no caso, todos os aspectos do Diablo 1 dentro do Diablo 3 Através deste portal aqui, que você vai entrar em Tristan, tá? Pra quem não se lembra, Diablo 1, você tinha que descer 16 níveis da Catedral de Tristan Pra você enfrentar o Diablo, tá? O Senhor Sombrio Então é o seguinte, a gente tem, pessoal, algumas recompensas pra pegar, chamada Eventos Especiais Esses eventos especiais, o primeiro que a gente vai ter é o do Diablo 1 Sendo assim, possibilita de abrir portas com o evento especial do Diablo 2 E por aí vai, tá? Uma coisa interessante que eu queria dizer pra vocês a respeito daquele character pack do Necromancer The Rise of Necromancer Vai vir futuramente a classe Druida e os Amazon também, tá? Isso já foi confirmado no site da Bleerger, num tópico falando de Diablo 3 Sobre esse pack em específico, tranquilos? Então os amantes de Druida podem já festejar aí, que vai vir sim logo depois do Necromancer Não sabemos a data especial ainda, mas vai começar a sair esses conteúdos em forma de DLC e por aí vai, tá? Bom, então voltando aqui ao evento especial de Diablo 1 dentro de Diablo 3 Graças aos deuses você voltou, isso daqui é matar todos os boss que a gente tem na Catedral Tá? A gente vai ganhar aqui alguns modificações no seu pendão Lá no caso o seu pendão que eu digo é esse daqui, tá? Pra você poder estar mexendo Temos aqui o herói aventureiro matar um monstro único no labirinto Tá? Que a gente tem aqui quando você matar todos eles, ok? Você vai ganhar um porta-retrato, no caso uma moldura de retrato Que é essa daqui Sinta-se uma alma sedenta É pegar todas as páginas de cultista Que no caso é da Adria Falando sobre Todas, a volta do Diablo e por aí vai Isso daqui você tem que jogar provavelmente É no modo aventura ou no modo história, tá? Pra você pegar todas essas páginas aqui Pra você também pegar mais um porta-retrato Obter a perna de Wirt Provavelmente deve ser um item, né? Você vai estar ganhando aí mais uma conquista Visitar a passagem sombria Acredito que seja quando você chegar no Diablo A Câmara de Ossos Na verdade isso daqui são as salas dos boss Tá? Que você vai ter que derrotar E matar o Soros Sombrio com um personagem solo Iniciado com um personagem desde o nível 1 Tá? Você pega um personagem do nível 1 Vem aqui Nesse portal da Tristan Aí você desce a catedral E é onde você vai ganhar o petzinho Do açougueiro Belezinha? Bom galera, então vocês estão vendo aqui Esse é o evento especial do Diablo 1 dentro do Diablo 3 Que é revivenciar o jogo Entendeu? Eu não sei se todos aqueles Grimores A gente vai ter que catar aqui dentro Entendeu? Provavelmente eu acredito que seja isso E vambora Vamos descer os 16 níveis aqui no videozinho Então pra vocês verem Ó, a interface não muda Mas ele muda essa parte da interface aqui Tá? Mas de resto continua a mesma coisa Não mudou nada Parece pessoal Que o cruzado de 7 de Akan vai voltar Isso é uma coisa muito boa Entendeu? Pra gente E... Mas esse é um conteúdo que a gente vai fazer Numa livezinha e tudo mais Eu acredito que essa live pessoal Sobre o pet É uma live que eu não quero colocar a música É uma live que eu quero guardar o conteúdo Então essa live do PTR Eu provavelmente vou estar realizando ela Dentro do próprio canal no YouTube Tá bom? Então vocês fiquem ligados aí Que a gente vai ter sim uma livezinha Falando disso daqui Porque é show de bola esse conteúdo E merece ser analisado direitinho Tá? Talvez Eu postei lá na página hoje Talvez a gente faria uma live hoje Mas como vai ter uma live do Celso hoje Galera Todos vocês estão convidados aí a assistir Pós BlizzCon Eu acho interessante a gente dar uma participada lá E ver como é que vai estar funcionando Tá? Bom galera Esse aqui é o mapa então da Tristan Como vocês podem ver aí Todo recriado E... A catedral de Tristan do Diablo 1 Né? Não tá destruída aquela portinha dela E vamos entrar aqui Pra gente descer os 16 níveis Vamos ver qual é que é a dificuldade disso daqui Uma coisa bacana pessoal É as músicas cara Eles trouxeram as músicas todas de volta Essa questão do personagem andar igual no Diablo 1 Bacana pra caramba cara Bom Vamos andar aqui Pra gente não perder muito tempo né Vamos lá Fico imaginando a gente andando com o Necromantra nisso aqui galera Deixa eu ver se dá pra eu reduzir a dificuldade Vamos reduzir a dificuldade pessoal Blá por Tormento 10 Isso Porque senão vai demorar demais gente Fazer isso aqui no Tormento 13 Caralho Tá muito alto né galera Tá? Tá muito alto esses efeitos Vamos lá Bom Provavelmente isso aqui é a catedral nossa Somente os gráficos né Estão Com esse aspecto Nível 2 do labirinto Temos aqui um altar com gás Vamos pegar Vamos lá Labirinto nível 2 Isso aí O efeito cara Do baúzinho abrindo é a mesma coisa O efeito dos goldzinhos Ó Esse aqui é um dos inimigos únicos Entendeu? Cara Esse barulhinho do gold É muito legal Muito legal mesmo Tipo Reviver isso Esse som É muito nostálgico Cara Cara Fresh meat Essa Mano Tá vendo? Diablo Deveria ser assim O Diablo 3 Tá vendo? Mas ele não é O Butcher Falando Fresh meat Cara Olha a nova transmog Machado do açougueiro O cutelo do açougueiro Legal né Olha galera O cutelo do açougueiro Mais uma transmogzinha nova Nova pra gente Show de bola né Vamos lá E aqui Nível 3 Vambora Mais um monstro único O barulhinho O barulhinho Das moedas Do baú Sendo aberto de novo Sensacional galera Sério Muito nostálgico Vamos lá Vamos lá Aqui a gente vai voltar ali E aqui E aqui A tumba do rei Leoric Ó Tumba do rei Leoric Ó Esse aqui é a área nova Viu galera Esse aqui é a área nova Do evento Vamos lá Vamos lá Ó o rei Leoric Galera O rei esqueleto Ah A transmogzinha Também nova Ó Viu Ó Pra gente não muda Mas no Demon Hunter Você que deve mudar Galera Impossível Fica atento Que eu acredito Que esses grimórios Que a gente tem que pegar Conforme a gente vai descendo Aqui Ó Mas aí Vocês viram né Você tem que Pronto Ficar de olho Na No labirinto Da catedral Inteirinha Tá nos andares inteiros Porque tem parte Ó Tá vendo que você só entra Pra matar o boss E você tem que voltar Pra você continuar Descer a catedral Até a gente chegar No diabo Provavelmente galera Esse vídeo vai ficar Um pouquinho grande né Não sei quanto tempo Que isso aqui vai demorar Mas espero que vocês Curtam o vídeo até o final Que realmente cara Eu achei legalzinho Esse evento aqui É uma coisa bacaninha É alguma coisa a mais Que a gente tá fazendo Pelo menos Se divertindo Enquanto não tem Um conteúdo bacana né A gente se decepcionou Um pouco com a aparição Da expansão Mas Temos o necromancer Vamos ver o que vai virar Eu tô muito ansioso Pra jogar com a classe Cara Muito mesmo galera Aqui não dá pra descer Aqui não tem nada O barulhinho cara Das fontes Do diabo Muito legal Os itens aqui galera Na verdade Eu acredito que não seja Transmog nova Mas sim Eles estão sendo mostrados Como se fosse o Diablo 1 Entendeu Aqui dentro Muito bacana Muito bacana Isso daqui O barulhinho Do dinheiro Caindo é a melhor coisa Cara Nível 5 Vamos lá Pedra Pedra mágica Cara Olha isso galera O anel Olha o anel Não Sério Vou pegar o anelzinho Aqui pra mostrar pra vocês No fim Muito legal Ficou bacana Sério Eu achei que não ficaria Mas Ficou bem divertido Isso daqui Os inimigos lá Do Diablo 1 Ó Temos um inimigo exclusivo Ali O arco não mudou A espadinha mudou Muito 10 Isso A gente tem que destrinchar Essa Essa Catedral aqui Porque tem coisa Pra gente pegar Né Provavelmente lá pra cima Vai ter mais Esse lugar pra ir O que você impede É impossível Labirinto nível 6 Tá vendo galera O Diablo Ele precisava De uma mão dessa Um ambiente obscuro Tá ligado Se ele tivesse tudo aqui Seria show de bola Cara Não teria problema algum Não tipo Com esses gráficos Mas obscuro Com os gráficos Do Diablo 3 Vamos dizer assim Né Olha a armadura Do bagulhete Do ícone Do item Que legal A câmera dos ossos Achamos mais uma câmera Aqui hein galera Livro místico Além do salão dos heróis Já faz a câmera dos ossos A morte é Tennispen Ah Isso aqui deve ser Um dos livros Que a gente tem que pegar Dos Grimorios Isso né Câmara dos ossos A câmera dos ossos Não teve nada de diferente Provavelmente só foi um negocinho Pra gente poder dar um whoop no char No nível 1, pra gente poder matar O Sor Sombrio lá A Essência do Diablo, bem legal Aqui é pra aumentar um pouco o rush Na verdade, vamos dizer assim Portal Portão Portão, portão Mas é isso galera Deixem nos comentários aí o que vocês estão Achando dessa câmera Dessa Tristan, né, dos 16 andares Aqui, pra quem quiser acessar é só baixar O PTR, tá, o Necromancer eu acredito que Deva estar sendo liberado pra gente Aí Daqui umas 3, 4 semanas mais ou menos No fim de dezembro No PTR Pra gente estar testando a classe Tem muita coisa que ele está trabalhando ainda Algumas skills que ele está disponibilizando E tudo mais Acredito que mais ou menos Esse fim de dezembro A gente já deve estar tendo acesso Um bicho novo aqui Um bicho novo aqui Legal pra caramba Labirinto nível 8 Vamos lá, vamos descendo Diablo precisa ser obscuro igual a esse mapa aqui Galera, não tipo Não com as texturas do D1 Mas Se ele for obscuro Tiver esse clima obscuro igual tem aqui Essas músicas Sério, vai ser Muito da hora, cara Muito legal mesmo Eu acredito que isso aqui vai dar um Um ar mais legal pro jogo Entendeu? Olha isso Galera Peitoral, velho O que você me pede É impossível O que é que é esse? Zar, o louco Tumulo mofado Não temos nada pra cá Então Cara, genial Eles trocarem Tipo, a texturazinha dos itens ali Foi legal pra caramba Claro que É coisa do evento Mas Legal Temos a transmog nova do Butcher Bem bacana Vamos lá Nível 9, hein galera Falta 7 só Vamos ver se a gente consegue chegar lá No senhor dos Senhor sombrio Eu quero ver qual que é A textura que eles colocaram No diablin lá, cara Cogumelo podre Olha isso, cara Tem chance da gente liberar aí Pra quem quiser fazer o cajado do pastor Na verdade não Deixa eu guardar isso aqui Bem lembrado Eu acho que isso aqui vai precisar de um item Pra ir pro mundo das vacas Exatamente Tenho quase certeza, galera Que isso aqui é pra gente fazer um item Pra ir pro mundo das vacas Indiferente do cajado do pastor Não vou fazer isso Quase certezinha Olha, eu tô bocejando pra caralho Me peço até desculpa Nível 10 Faltam 6, hein Vamos que vamos O que você me pede Olha, isso aqui é uma das fotos Que eu ia publicar pra vocês Vamos lá Nível 11 Eu acho que acabou faltando aí Um É Alguma Crypta pra eu entrar, galera Acho que acabou faltando Mas tudo bem Na livezinha A gente vai destrinchar Isso aqui direitinho A gente vai andar por todo o mapa E por aí vai O barulhinho do dinheiro Caralho, cara Vai ficar um vídeo longo Falta 4 níveis, hein Galera Vamos lá Nossa, podia achar esse bagulho Lápido, né Vamos andar rápido Vai, vem E aí Tá E aí O que é isso? O que você me pede é impossível. 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 Vamos subir. O que você me pede é impossível. 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 A sensação creep tempo. Não será impossível. A sensação Okay. A sensação法 vai ai. É impossível poderlichar outro jogo. Livro de Lázaro Eita, nós, olha Ele a transporta para uma das salinhas Legal Provavelmente o próximo livro Tá ali do outro lado, né Aí ele aqui, ó Aí nós mata as duas salinhas e vai Sumonar o bichano lá, vamos ver Olha o Lázaro, isso aqui Olha, o Lázaro é como se fosse Um boss De fenda maior, né No caso da Dungeon, aí ele dropa Lendário Material e por aí vai Agora o Labirinto nível 16 Liberado em cima da cabeça Do Diablo Vamos ver Porta Portão Não dá para a gente abrir o portão para ali Beleza Eita, louco Olha aí que da hora O Senhor do Morto, velho Diablo 1, cara Bacana isso daqui, galera Olha Ah, que da hora é isso, cara Aí eles colocou um pedacinho do 3 do Diablo 1 No fimzinho Quando você termina de matar ele Você removendo a pedra negra das almas Ali da... Do caboclo Será que vai mostrar agora o Aidan enfiando a pedra na testa? Exatamente Exatamente Provavelmente o próximo evento de comemoração especial Na Catedral de Tristan É... É muito da hora Que no fim das contas é onde a gente vira o Senhor do Medo Um bacana, vamos ver se tem como a gente voltar Tem, tem como abrir um portalzinho aqui Vamos abrir Aí ele volta para Tristan Labirinto nível 16 Textura de A do 3 normal É... Muito da hora isso daqui, cara Sério Vamos remover aqui, galera Vamos ver Item novo de Transmog Só tem o Cutelo do Açougueiro Por enquanto, né Que a gente dropa na primeira luta contra o Açougueiro Que ele fala Fresh Meat Carne fresca Da hora pra caramba Vamos ver qual é que é desse estilhaço da Pedra Vermelha Nova Transmog O Cranho de Aidan Caraca Vamos ver isso daqui Nossa Caraca, mano Na moral, galera Na moral mesmo Muito daorinha Olha isso, cara Saiu uns estilhaços de fogo Vamos ver De novo Fica parecendo que a gente está possuído Pela essência do mal, né Pelo diabo Olha que da hora A pedra no meio da testa Vamos ver aqui Vamos tirar ele E colocar de novo Acredito que sim Vai lançar os foguinhos de novo Quer ver? É, ele solta aquele foguinho Que o Diablo está acostumado a soltar Bom, galera Isso daqui então É o labirinto De A Maldição de Tristan Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa aquele seu like Seu favorito aí embaixo Pra ajudar na divulgação E se inscreva no canal Logo mais Tem alguns Controlezinhos novos Vocês viram Soltou aqui Você fica meio que estunado E solta os foguinhos Bem bacana Logo mais Teremos aí Uma novidade Pra trazer pra vocês Que vai vir aqui ainda Que vai ser uma nova Abinha de Crafting Pra gente estar mostrando E aqui na Mystica Já entrou O esquema Da tintura Cara Sério Isso aqui Estava na hora De entrar Tá Isso daqui É muito legal De CT É Isso daqui Não muda muita coisa A cor desse helmet Não Porque ela é cor única Mas Por aí vai Beleza Eu espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui E logo mais A gente traz mais um conteúdo Bem a Bom galera Este foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Não deixe de deixar o seu like Aqui embaixo E se inscrever no canal Beleza Você vai ver que está me ajudando muito Beleza Aquele abraço do Império E pessoal Não deixe de acompanhar Minha stream também Beleza Twitch.tv Barra Império Com dois itens Para o final Todos os dias A partir das 17h30 da noite Da tarde Da noite A gente está online Jogando Diabo 3 Overwatch World of Warcraft E alguns outros jogos Indies também Beleza Ou qualquer outra coisa Que a galera pedir Para a gente jogar A gente está jogando Beleza Então Não deixe de se inscrever Aquele abraço Valeu Falou tchau Tchau E fui